Fala aí Chico, beleza. Oi Lucas, muito obrigado. Lucas aqui falando, primeira vez aqui acompanhando a Live Zona aqui de sexta. Chico, gosto muito quando você faz um vídeo dizendo que, afinal, X-Moto serve pra quê? E eu gostaria que você fizesse isso pra Saara e pra Tornado, tá? Chegando agora, né? Essa nova Tornado. Porque eu vejo que são motos que não tem, pode Tornado, apesar de ter tido uma mudança e todo mundo dizer desse apelo a um terreno mais, a um off mais, né? Eu, na minha visão, posso estar sendo completamente ignorante, mas eu diria que uma Saara e uma Tornado, apesar de certas diferenças estruturais e questão do torque do motor, elas podem, poderiam fazer exatamente a mesma coisa. Então, e principalmente com essa Tornado, vindo com esse apelo a off, né? Poderia ou não ter o ABS na roda traseira, que, pra mim, pra uma moto de 30 mil reais não faz o mínimo sentido, teria que ter o ABS, mas tem a opção de você desligar, né? E, então, pra mim são motos que, apesar de a Tornado ter esse apelo a off, você, as duas poderiam, basicamente, tá cumprindo a mesma função, não sei qual que é a sua opinião relacionada a isso. E eu aproveito pra deixar que eu não sou nenhum hater da onda, apesar desses preços absurdos, e eu achei a nova Tornado, inclusive, muito bonita, tirando esse varal, né? do freio lá, que, meu Deus do céu, eu achei ridículo. Apesar de ter outras motos que tem, né, da Honda e a Tornado antiga, tinha esse detalhe, mas, pelo amor de Deus, 2024, uma moto de 30 mil reais, eu acho algo bem feio mesmo. Mas, enfim, tio Chico, me diga aí essa pergunta. Um abração a você, sua família e todo mundo que ouve na live. Um abraço. Lucas, um beijo pra você. Eu discordo, eu sempre gostei da Saara, desde o seu lançamento, eu bati palma, gostei. Gostei da Tornado, achei massa, acho feia, falei do... Da caixa de direção pra frente, ela é horrorosa, mas gosto é igual a cotovelo. Mas a da caixa de direção pra trás, ela é linda. E elas duas, elas têm seu mercado. O problema dessas motos é o preço, só. Mas eu acho ótimo. Assim, obviamente que eu queria um motor de 30 cavalos. 35 cavalos. E qual é o ideal dessa moto? Pô, eu acho que a Honda deveria ter colocado um motor de 35 cavalos. Mas eu já trouxe aqui um motivo, eu já expliquei. Talvez você não tenha assistido o vídeo quando foi lançada a Saara. Eu fiz um vídeo explicando, mercadologicamente, por que que a Honda não trouxe um motor diferente, com maior potência. Porque a Honda, ela quer maximizar o lucro dela. Ela não quer gastar nenhum centavo. Ela não quer aumentar seu custo de produção, sendo que o brasileiro não tem dinheiro. Como é que ela vai botar uma moto de 35 cavalos, sendo que vai ficar mais cara? E o brasileiro não tem dinheiro, ferrado. Não tem crédito, não tem poder de consumo, não tem dinheiro. Como é que ela vai aumentar a sua custo de produção? Vai ter que aumentar a moto? Não vende. Então o que a Honda fez? Que é basicamente o que a Mara vai fazer com a Landa. Ó, time que tá ganhando não se mexe. A gente tá com custo operacional, tá aqui. Então vamos requentar a moto. É isso que eles vão fazer. Não é economia lascada como a nossa. É isso que é feito. É simplesmente uma visão pragmática fria. Foi isso que eu falei. Então entendendo este ponto da Honda, que eu entendo. Eu não posso ficar dando a de Cinderela aqui e dizendo Ah, uma porcaria, não botou 35 cavalos, malvadona. Mas pô, como é que a operação se paga? A operação da Honda, como é que ela se paga? Como é que a operação da Yamaha se paga? Num país falido como o nosso? É isso. Então, infelizmente, é o que tem pra hoje. Não estou me resignando aqui, não. Tipo, ó, coitado. É isso mesmo. Sentei na pedra e comecei a chorar. É o fato. Então eu tenho que ter uma visão de mercado e não a visão de Cinderela. Então é isso que tem pra hoje. Então entendendo o porquê das coisas e fazendo análise puramente de mercado e racional fria, a Saara faz todo sentido, a Tornado faz todo sentido porque atende a um público que a Honda vai maximizar muito o lucro com a Tornado. Porque, em tese, a Tornado era pra ser uma intermediária entre a CB300F e a Saara 300. Era pra Tornado ficar aqui. Mas como o mercado brasileiro é tão carente de Trail, a Honda botou o preço de Saara. Então ela vai conseguir entregar muito menos do que a Saara, porque tem menos plástico, tem menos itens. Ou seja, lucra mais a preço de Saara numa Tornado. Pela demanda daqui do Brasil. Tem muita gente. A gente tem que parar de pensar que o Brasil gira em torno das grandes cidades. Tem muita cidade no interior que não tem calçamento, não tem piso, não tem pavimento, não tem nada. O cara vai lá pra roça. O cara mora numa cidade interior que pisa de paralelo e epípedo, que não dá pra ter uma CB. Dá, mas é muito incômodo. E uma Saara é muito cara pro cara. Ou o cara não quer aquela moto toda cheia de plástico. Ele quer uma moto no estilo Trail. Ele vai lá e paga o preço de Saara. Ele quer ter aquela moto raizona. Às vezes é uma questão de mercado mesmo. Mercado, apelo de mercado. E é isso que a Honda, de forma inteligentíssima, ela apontou. Ela disse, vamos trazer de volta a Tornado. Isso é simplesmente um apelo de mercado. E eles foram pra cima. Entenderam o quê? A Saara, ela não tá muito, não tá vendendo como a gente esperava. Vamos botar uma raiz mesmo? Vamos pegar um nome forte, uma moto raiz, vamos aproveitar a mesma plataforma e vamos reduzir as coisas e maximizar o lucro. Botamos no mesmo preço da Saara, vamos ver no que que dá. Bateu, colou. E vai dar certo. Vai ter doido pagando o preço de Saara. Saara mais cara. Uma Tornado só pra ter a Tornado. E sim, a moto faz sentido. Sim, a moto é boa. Sim, a moto não vai dar pau. Sim, a Saara é boa. Sim, eu bato palma pra Saara. Sim, eu teria uma Saara. Sim, eu teria um Tornado. Eu teria mais uma Tornado do que uma Saara. Teria muito. Qual é o preço? Qual o problema dela? Preço. Simplesmente. E a questão da segurança. Mas se eu morasse no interior mesmo, de boas, cara, de verdade, e eu tô planejando até isso, morar no interior, Tornado. Tornado, filho. Faz todo o sentido. Todo o sentido. Ponto negativo, preço, segurança. Eu já falei isso em relação ao meu pensamento. As pessoas me veem muito crítico à Honda, mas quando ela lançou a Saara, eu bati palma. Fiz putz. E aí vem a questão do motivo da XRE. Por que a XRE foi criada? Lá atrás. 2009? 2009? Peço desculpa, tá, gente? Não lembro o ano. Foi 2009? Não lembro. Quando a Honda, ela tira duas motos excelentes do seu catálogo. Ela tira a Tornado e tira a Falcon. Ela tira essas duas motos. Pra trazer uma moto de múltiplo propósito, mais leve, e que consiga fazer as mesmas coisas de uma Tornado. Talvez seja essa linha que você tá seguindo. Eu não tô te criticando não, tá, Lucas? Eu tô entendendo o que você tá falando. Porque faz sentido o que você tá dizendo. Porque lá atrás, a própria Honda tirou a Tornado, que é excelente. Moto que subia a parede. Motor 250, carburado. Já era atrasado, porque já tinha uma Lander com o motor injetado. 250 também, que era mais cara, inclusive, na época. Que era sonho de consumo da galera. A galera queria ter Lander. Na minha época, eu queria ter uma Tornado, mas eu não tinha dinheiro, então eu tinha a Twister. Mas eu não tinha grana pra ter uma Tornado. A Tornado era cara. Imaginem a Lander. A Lander era muito mais cara, porque já era injetada. Isso eu tô falando de 2006. Tá? Então, a XRE não existia. E aí eu vou falar 2009, se o pessoal do chat me ajudar aí pra dizer o ano. Qual foi o ano que lançou a XRE, eu agradeço, tá? 2009. Obrigado, Glerton. Obrigado, Lindão. 2009. E aí sai a Tornado, sai a Falcon. Galera, foi uma revolução. A Honda, ela deu meio que um soco no estômago, porque a Falcon, ela era queridinha da galera de viajar. Muita gente viajava de Falcon. É uma baita de uma moto até hoje. Eu não recomendo Falcon, porque ela tem uns problemas de consumo de óleo, manutenção cara. Mesmo pro padrão de hoje, a manutenção dela é uma moto que você precisa ter, mais atenção com quem você vai parar a moto. Ela tem uns reservatórios, ela tem um reservatório estranho lá. Ela tem umas especificidades. Mas é uma moto que não quebra e ela vai. Botou na rodovia, ela não é uma moto que tem uma potência grande, mas é uma moto que vai. Ela não quebra. Mas requer mais atenção na sua manutenção periódica. Não estou dizendo que ela quebra. Mas ela tem suas especificidades na sua parte de manutenção. Quando tirou essa moto e botou a XRE, teve muita gente que ficou chateada. Mas a Honda, ela teve uma visão de mercado para poder reduzir seus custos e entregar uma moto que atende ao público que vai para o fora de estrada e o público que faz viagem e o público urbano que quer ter uma moto econômica. Então, realmente, a Honda acertou na XRE. Sempre acertou. O problema foi o erro de projeto, gente. Eu estou falando da moto. A moto em si, ela veio para atender ao público de viagem, urbano e fora de estrada. Não estou falando off-road brabo. Estou falando fora de estrada. Você pegar uma roça, pegar um terreno batido lá, chão de terra, XRE vai. E aí, perdurou esses anos todos. E agora veio esse retorno da Saara. Enfim, não vou falar de história, mas a Tornado ficou para lembrança. A Honda, de forma muito inteligente, trouxe a moto, a Tornado, como um apelo de marca para poder realmente pegar aquelas pessoas que têm a ideia da moto trail raiz, sendo que realmente não faz sentido. mas a Honda simplesmente fez uma jogada, é um negócio, é um marketing. A moto, a Tornado, ela não faz muito sentido aqui no Brasil em relação a uma Saara, a mais peladinha. Você está certo. Mas a Honda fez uma jogada de mestre. A Tornado, parece que eu estou me contradizendo. A Tornado não faz sentido, mas faz todo sentido no negócio da Honda. porque o público quer essa moto. O público prefere pagar a Tornado do que uma Saara. Pode ter certeza. E a Honda, ela vai lucrar muito. Então, é uma moto excelente a Tornado, a Saara também. Melhorou muito a questão da confiabilidade do motor, lubrificação de parte de cima e de baixo, tudo mais. Que tem gente que fala que a moto não presta. Eu discordo totalmente. O problema é preço. Se essa moto, ela tivesse um preço compatível mesmo, um preço bom, putz, ia ficar batendo palma aqui. Pô, gente, é a melhor moto do mercado. Dá para trabalhar, dá para rodar na cidade, dá para viajar, dá para ir por fora de estrada, tanto Tornado quanto Saara. O problema é que o preço é absurdo. Não vale. É irreal. Mas eu nunca vou olhar para uma moto dessa um cara que comprou e diz assim, você comprou uma porcaria. Não, negativo. A moto é boa. E faz sentido. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto, mais que fufu mentol elétrico, pra satisfazer. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a culpa está pensando em você. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a culpa está pensando em você. Navego nos canais, buscando distração, cada clipe um alívio, no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a culpa está pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a culpa está pensando em você.